Música Cuidado em tabagismo, você que fuma, presta atenção nessa reportagem que eu vou fazer daqui a pouco. Daqui a pouquinho nós vamos ter uma entrevista, daqui a 12 minutos, que o doutor Alexandre Milagres vai falar sobre tabagismo. Fala-se muito que o cigarro dá infarto, que a gente precisa morar, mas em que proporções, né? Tem pessoas que falam, ah, mas meu pai e meu avô fumou, eu tenho 102 anos de idade, o meu tio morreu com 98, fumava 10 más cigarros por dia, o meu primo morreu com 20 e não fumava nada. Então daqui a pouco nós vamos tentar desmistificar uma série de coisas que existem com relação ao tabagismo de uma forma geral. Ah, eu pongo cachimbo, cachimbo não faz mal, cigarro faz cachimbo não faz mal. Ah, charuto não faz mal, porque charuto você não traga. Isso tudo nós vamos desmistificar em uma liga de reportagem daqui a pouco com o doutor Alexandre Milagres. Doutor Alexandre Milagres, muito boa tarde para a gente, nós vamos ter uma entrevista. Boa tarde, é meu. Doutor Alexandre, o cigarro é causa de infarto ou infarto, o que é o certo? Não faz. Não faz. É infarto do miocárdio e epizema também. Mas em que proporções isso acontece? O cigarro é fonte de mais de 60 doenças. Especificamente, o infarto é a primeira causa de morte da humanidade hoje. E o cigarro representa um fator de risco de 30% dessas mortes. Quer dizer, se a gente não tivesse, se a gente conseguir eliminar o fumo dentro dos próximos 15 a 20 anos, a gente eliminaria um terço das mortes por infarto, um terço das mortes por derrame cerebral, que é a segunda causa de morte, e 30% dos casos de câncer em geral. Ou seja, as principais causas de morte têm uma ligação direta com o fumo. Por isso que a Organização Mundial de Saúde já vem batendo nessa tecla há muitos anos. O Ministério da Saúde nosso aqui vem batendo nessa tecla há muitos anos. E a gente tem que ajudar as pessoas que fumam a entenderem o risco que estão correndo, a se esforçarem e a buscar ajuda para parar de fumar, e tentar colocar na cabeça dos adolescentes que eles não comecem a fumar, porque eles têm uma ideia de que é fácil parar depois. E não é nada fácil. Agora, a pessoa pode ter parto por causa do cigarro, ou em que fizer uma pulmonar, existe um tempo que ela tem de ser fumada para poder pegar esse tipo de doença? Você na apresentação fez uma observação interessante. Tem pessoas que vêm, parentes, que fumaram 20, 30, 40, 50 anos, e não tiveram nem parto em que fizeram. A pessoa tem que ter uma predisposição genética, familiar, muitas vezes, a fazer uma determinada doença. Então, não é todo mundo que fume que vai infartar. Mas, não é todo mundo que fume que vai ter enfisema. Mas, 90% das pessoas que têm enfisema são fumantes. Ou seja, se você tiver uma predisposição a ter enfisema, a sua chance de desenvolver a doença é de quase 100%. Só que, a priori, a gente não sabe quem é que tem predisposição a ter alguma coisa. Eu não sei se eu, no futuro, posso vir a ter pressão alta, diabetes, infarto. Eu não sei se eu, a minha genética tem isso. Então, a gente não pode correr o risco. É como se fosse uma roleta russa. O cigarro seria o gatilho para a gente desenvolver uma doença. Mas, como as doenças são tantas, em geral, o que a gente nota é que, se a pessoa não faz uma doença, ela acaba fazendo uma outra doença. O cigarro mata um fumante em cada dois fumantes. Agora, doutor Alexandre Milagres, esses produtos fartamente anunciados aí, que acabam, olha, para de fumar usando isso, para de fumar colando isso, para de fumar com pinteira que vai afastando os 200 cigarros, isso tudo funciona, isso tudo pode funcionar, se a pessoa realmente quiser parar de fumar. O principal no processo é a vontade do indivíduo. Eu não chamo nem de força de vontade. Porque uma vez que o indivíduo tem a vontade, a força vai aparecer. Para ele ter vontade, é preciso que ele conheça um pouco, saiba um pouco dos riscos, acredite um pouco. É preciso que haja mais programas como o seu, dando espaço para que essas matérias cheguem ao povo. Então, logicamente que eu vou perder o anunciante aí, mas eu também não estou preocupado com isso aí, não. Também não estou preocupado, não. Se quiser anunciar, não sei. Se não quiser, não tem importância. Não pisa lá na frente, não, agora regaça ele no pau depois. E aqui a pancada é dupla, e aqui na Record, né? Mas também tem esse negócio. Aqui o pau canta duas vezes seguidas. Bom, eu tenho assim, no meu histórico, já tratei de muitos pacientes. Já teve pacientes que parou de fumar até sem me conhecer. A gente tem um grupo de ajuda aos fumantes no hospital e pessoas falavam a respeito das informações que recebiam nessa reunião de grupo, comentavam com outras pessoas, e essas outras pessoas paravam de fumar, e aquelas que frequentavam o grupo, às vezes, levavam meses para parar. Então, existem diversos fumantes. Nenhum fumante é igual ao outro, e nenhum fumante está no mesmo momento que o outro. Então, um indivíduo que possa ter tido dificuldade para parar de fumar 5 anos atrás, hoje, se tomasse a decisão, talvez não tivesse dificuldade nenhuma. Então, nesses casos, às vezes você anuncia algum produto, e se esse produto vai ser consumido por alguém que está no momento de parar de fumar, ele vai falar maravilhas desse produto. Usei tal coisa, fiz tal orientação, e deu super certo. Por outro lado, se você oferece o mesmo produto para alguém que não esteja querendo parar de fumar, Não vai parar mesmo. Não vai parar nada e vai falar mal do produto. Então, cada fumante é um fumante, cada momento é um momento. O que nós sugerimos é que a pessoa acredite que parar de fumar é importante. Agora, doutor, a pessoa fala assim, Ah, eu fumo o charuto que o charuto não traga, e aí não faz mal nenhum. Pois é, o tabagismo só é o problema que ele é, porque ele é carregado de ilusões, de mentiras, de falsas verdades, de informações truncadas. Por isso que ele é um problema, por isso que tem 1 bilhão e 300 milhões de pessoas fumando. Quer dizer, se nós tivéssemos certeza do mal que o cigarro faz, a gente provavelmente não teria esse número de fumantes. Então, uma das mentiras que a gente ouve, ou dizem formação, é que você não precisando tragar, aquilo não faz mal. Só faz mal tragar. Não é só o canso de boca. É o fato de que você não traga a fumaça de cigarro, a fumaça do cachimbo e do charuto, porque elas são fumaças diferentes, apesar de serem do mesmo tabaco. Elas são absorvidas na mucosa da boca. A gente não traga, não é porque não queira, porque seja bom para a saúde. Não traga, porque não é possível. O fumante de cachimbo, a fumaça que ele aspira, na mucosa da boca, ela vai para o sangue e vai para o cérebro. A fumaça do cigarro, ao contrário, tem que ir para o pulmão para poder chegar no sangue e chegar no cérebro. Mas o fumante só fuma para a fumaça chegar ao cérebro, porque ele precisa da nicotina. Ele não fuma porque é bom, porque dá pra ver nada. Ele fuma porque ele precisa de nicotina. Se o fumante charuto não recebesse nicotina, ele não fumaria charuto. E tem uma coisa grave nessa história, porque um charuto fumado equivale a 70 cigarros em termos de quantidade de nicotina. Então, um indivíduo que tenha doença coronariana, muitas vezes ele está se iludindo fumando charuto, achando que aquilo vai fazer menos mal ao coração dele, e ele está consumindo, quem fume um máximo de cigarro por dia, dependendo da marca, consome 16, 20 miligramas de nicotina por dia. Um indivíduo que fume charuto, um charuto só por dia, de repente ele está consumindo três vezes mais que isso sem saber, achando que a fumaça não foi para o organismo dele, e achando que ele está tomando uma atitude saudável. Não existe atitude saudável com tabaco, infelizmente. Eu tenho um amigo meu que é deputado, que fuma charuto, e já avisei para ele, você cuidado com esse negócio, senão você vai ter um ou dois mandatos no máximo, e um abraço para o gaiqueiro. Fernando Moreno, me conta alguma coisa do meia cisco aí. Beleza. Vamos que vamos. Doutor Alexandre Milagres, agora falamos dos fumantes vencerem, aqueles que fumam charuto, cigarro, cachimbo, e os passivos, aqueles com os quais os fumantes convivem, e tiram o fumo, qual é o risco de risco do povo sócio? Os últimos riscos estão falando em 50% de risco. É como se ele tivesse 50% do risco do fumante. Existem, Wagner, três tipos de fumaça quando o indivíduo fuma. Existe a fumaça que ele traga, a fumaça que ele coloca para fora, e a fumaça que queima da ponta do cigarro. A fumaça que queima da ponta do cigarro tem cinco vezes mais nicotina do que a fumaça que o indivíduo inala. A fumaça que queima ali naquela pontinha, que fica numa reunião social, numa mesa de bar, fica aquela fumacinha queimando, tem cinco vezes mais substâncias cancerígenas. E não há nenhuma lógica para que o indivíduo aspire uma fumaça com tal poder de destruição, e que isso não dê nada para ele. Quer dizer, houve um momento em que tentou-se, por interesses puramente econômicos, convencer a sociedade que o fumo passivo não faria mal. Até a pesquisa em edifício fechado foi feita. Eles faziam uma pesquisa à noite no edifício, aí não constava nenhuma fumaça lá num teor que pudesse fazer mal. Alguém dizia, tá vendo, no edifício tal, que tem um milhão de funcionários, não tinha um teor de fumaça, só que eles não avisavam que essa pesquisa ia ser feita de madrugada, quando não tinha ninguém fumando. O local era correto, a metodologia era correta, só que o horário era correto para o seu objetivo de quem queria fazer aquela pesquisa muito tretada. Então, quem convive com o fumante mesmo, que não fume, ele põe com 50% do sujeito. 50%. E tem um outro tipo de fumo passivo, esse também é gravíssimo, que é o fumo passivo da mulher grávida, que ao fumar, quando o sangue vai para o cérebro, circula pelo corpo, passa pelo cordão umbilical e vai para o feto. Esse feto não tem a mesma imunidade do adulto fumante e nem do adulto que é fumante passivo. Esse feto está em formação. Todas as defesas dele, a imunidade, nada disso está completo. Nem quando ele nasce está completo. Em geral, a criança vai se formando ao longo dos primeiros anos de vida. Então, uma mãe grávida que coloque 20 cigarros por dia, come 20 cigarros por dia, durante 9 meses de gestação, você, para gerar um dependente, você, às vezes, só precisa de 5 maços. 5 maços. O indivíduo que fume, o poder da nicotina é tão grande de trazer o cara, fazer o cara escravo, que 5 maços pode fazer o indivíduo já virar dependente, já precisar de nicotina diariamente, como todos os fumantes. Pois bem, você taca 9 meses de fumaça no feto. Quando esse feto nasce, você corta o cordão umbilical e ele fica, a partir daquele momento, salvo um fuminho passivo, enquanto ele está amamentando, a mãe tem mãe que amamenta e fuma e derra. Aí, você, salvo esse pouquinho de fumaça passiva, você cortou-lhe todo aquele aporte de nicotina que ele teve durante 9 meses. Por que que acontece? Muitos choros, muita criança que chora, porque a gente que já foi fumante, que já parou de fumar, sabe o que é acima de abstinência. Já passam os sintomas, fica irritado, fica aborrecido durante um tempo. É quanto tempo, mas fica, às vezes, para algumas pessoas que não conseguem, tem ansiedade, quer comer para associar a ansiedade, tem mau humor, não dorme. Você imagina um bebê que não está entendendo nada do que está acontecendo, que durante 9 meses recebeu nicotina regularmente. dosagens ali que todo mundo fuma com um certo padrão, tanto de manhã, tanto de tarde, tanto de noite. E, de repente, essa criança não recebe mais nada. Então, parte do choro da criança, parte da fome, parte da inquietude, da insônia de bebês, é porque cortaram-lhe o aporte. E tem uma coisa mais grave que surgiu agora, uma pesquisa que saiu muito recentemente, que eu já intuía isso, eu já imaginava que pudesse ser assim. Crianças que foram filhos de mães que fumaram na gravidez. Aos 15 anos, experimentam um cigarro. A gente, todo mundo que já lida com drogas, já ouviu falar a história do A.A., evitar o primeiro gole. Em relação ao cigarro, evitar o primeiro trago. Pois bem, tem crianças que aos 15 anos de idade, teoricamente, nunca fumaram, e ao dar um primeiro trago aos 15 anos, imediatamente compram o má cigarro. Eu nunca entendia por quê. Nunca o sujeito com dois, três cigarros, já foi buscar o má cigarro, porque aguçou aquilo que ele recebeu nos meses de gestação. Então, é um outro tipo de fumo passivo, porque a criança, o feto, não queria fumar. Qual é a sua pergunta, Matheus? Minha pessoa mesmo. Doutor, eu fumei 40 anos. Fumei ótimo. Ontem, ontem, completou um ano que eu deixei de fumar. Eu tenho que procurar algum tratamento, alguma coisa lá dentro? Ou eu não preciso procurar algum tratamento? A gente considera que a pessoa está de alta do tratamento de parar de fumar justamente com um ano. Uma semana, um mês, não dá. Mas durante um ano é que acontece o maior número de recaídas. No seu caso, você estaria de alta do tratamento do fumo. Você conseguiu abandonar o fumo. Enfim, só vai voltar se for mesmo muito burro. Muito burro. Quero dizer isso. Não vai, mas eu não digo para o senhor. Não tem intimidade. Você se voltar a fumar, você é um burro. Um fumo. Diz que eu pergunto, é um tratamento com fumo? Não, não, agora vai se intoxicando. É, você tem que fazer check-up anual. Isso é bom ter feito. Qualquer pessoa deve fazer exames anualmente. Check-up anual. Porque daqui a pouco confunde com check-up anual, aí é problema. Vê lá. Doutor Alexandre Blagro, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Se você puder divulgar o meu trabalho na internet, Já está o tempo todo apareceu ali. Eu tenho um trabalho para adolescente. Qual o mensagem do site? É www.cigarro.med.br Já está lá. www.cigarro.med.br Para o adolescente não entrar nessa. Não entrar nessa logo, você é muito mais que é igual o Zapatino. 40 anos morrindo. 100 anos morrindo.